A implosão da perimetral, ela é a implosão dos pilares da perimetral, na implosão da perimetral. Nós estamos falando de 29 vãos, com 8 vigas em cada vão. Nesse trecho de 1,50 km, que é o que a gente vai implodir na fase 1. Então a gente vai implodir os pilares para fazer a perimetral deitar. A gente decidiu fazer a desconexão entre a Pereira Reis e o último pilar lá da Segunda Montenegro. Por isso a gente teve que quebrar o tabuleiro e tirar as vigas. E aí vai implodir o trecho que vai restar no meio. Preparação embaixo da perimetral, que é basicamente a colocação dos equipamentos de amortecimento, que na verdade são os pneus com areia, e os pinos. E aí os pinos vão furar a parte de concreto. Basicamente a gente retirou todas as redes, que são as redes elétricas, a parte de iluminação, tudo isso foi retirado. E estamos retirando também toda a parte de pavimentação, do asfalto. Isso aí é tudo reciclado, vai ser reaproveitado. Todos esses imóveis que estão nas circunvianças aqui, eles são informados de todo o processo. Existe uma outra parte de preparação, que é com a população. Na área de influência direta, nessa área a gente vai ter que fazer uma evacuação das pessoas. Por nome de segurança internacionais, a gente explica exatamente o que a norma prevê. No momento da explosão vai estar tudo bloqueado. Mais de 500 pessoas estão envolvidos para poder garantir que não haja pessoas aqui dentro. As detonações de pilares, elas têm um retardamento entre elas. Então o impacto é bastante reduzido dessa forma. Ela vai caindo como uma onda mesmo. A olho nu ela vai cair inteira. A percepção que se tem é da estrutura deitar. O peso metálico deve ser de 5.900 toneladas. O volume de concreto, 14.000 toneladas. A duração da implosão são seguras. A demolição saiu exatamente conforme o planejado. Sete horas em ponto, o prefeito Eduardo Paes apertou, acionou o detonador. Nós tivemos um trecho de 1 quilômetro, 1.050 metros da perimetral implodidos. E isso abre uma avenida para que a gente possa acelerar a recuperação da região portuária do Rio de Janeiro.